E hoje a Manga Rosa da Nome é um dos espaços mais charmosos da região. O Bifê Manga Rosa é inaugurado com festa e não dá para ser diferente. As grandes empreendedoras do Bifê Manga Rosa. Eu estou falando da Adriana, estou falando da Helena, da Rosa. Em primeiríssimo lugar, meus parabéns. Muito obrigada. Estamos muito felizes com a presença de todos no lançamento da nossa nova casa aqui em Cambé. Estamos vindo de Londrina para cá, muitos bem recebidos em Cambé. Então estamos assim, radiantes e muito felizes com a presença de todo mundo aqui. Agora Helena, apresenta vários diferenciais a casa, né? Foi totalmente remodelada, repaginada. Está muito bonita a casa. A gente refez todo o paisagismo. Ficou muito bonita mesmo. Esperamos que consiga fazer muitas festas aqui. Aliás, uma área interna e externa e estacionamento. Maravilhoso. O estacionamento grande para 150 carros, fechado. É um diferencial dos bifês da região. E outro grande destaque, gente, é claro. Ficou por conta do cardápio, não é, Rose? Com certeza. Um cardápio bem caprichado. A gente faz com muito carinho. Então o nosso pessoal lá na cozinha, tudo preparando assim com o maior carinho. Para hoje vocês reuniram as pessoas de maior destaque de Londrina, da região, né? Do segmento pesteiro, vários fornecedores de áreas diferentes. Com certeza. Todo esse pessoal que está aqui hoje são pessoas que mexem com eventos também, né? Abaixo de decoração, foto, filmagem, né? Os doces. Então são vários parceiros. E as assessoras também. Todo projeto de decoração leva a assinatura do Marcelo Soares e Tânia Galvão. Mobiliário maravilhoso. As flores, as peças e tudo mais. Marcelo, meus parabéns. Eu que agradeço o espaço, o convite das meninas para estar participando desse momento especial. E é isso aí, Júlio. Nós viemos trazer mais uma vez, né? Trabalhar dentro de momentos que fazem toda a diferença. Eu e Tânia montamos uma parceria dentro desse projeto de evento. E nós estamos trazendo todo o material de decoração, mobiliários, peças, vasos. A nossa empresa trouxe. E a Tânia entrou com a linha dos permanentes. É muito bom trabalhar com parceiros, né, Júlio? Com certeza. Então, e agora a nossa empresa também, junto com a Tânia, está atendendo a linha de permanentes, que são as flores artificiais. Então nós estamos trabalhando agora para oferecer também essa proposta para os nossos clientes que não querem só flores naturais. E aqui está a Tânia Calvão, que juntamente com o Marcelo Soares faz uma belíssima decoração aqui no Manga Rosa. Aliás, flores permanentes misturadas com flores naturais com chum. Então, né, essa parceria, a gente tem que sempre estar juntos, né, porque é importante esse privilégio de estar aqui com o Manga Rosa, com essas meninas que são, eu falo, assim, muito profissionais. Eu tenho, assim, o prazer e o privilégio de poder decorar essa noite aqui. Agora, Tânia, o espaço ficou maravilhoso. Espaço externo também, com opções aí para uma cerimônia ao ar livre, com estacionamento. Então, a cerimônia foi outro parceiro. É o que eu falo, no nosso ramo, nós temos que ser parceiros. Unir forças. Unir forças, não individualizar. E nós estamos provando essa noite que a união é o que importa no nosso evento, que nós devemos estar todos aqui em confraternização. Você vê que tem assessores, decoradores. Olha, eu sinto um privilégio mesmo de estar aqui mostrando o nosso trabalho essa noite. Eventos como esse requerem a união de forças. Nos bastidores desse mega evento, está aqui Charlene Reis, uma das pessoas mais queridas da nossa cidade. Reuniu os grandes fornecedores, os principais fornecedores, num mesmo evento. Uma decoração maravilhosa, uma recepção ímpar. Tudo que há de melhor aqui no Manga Rosa. Ai, Julie. Eu falo assim, que quando nós nos unimos em prol de um projeto, é esse resultado que vocês estão vendo. A união, o amor e o Manga Rosa é isso. As meninas sempre nos receberam muito bem. Todos os fornecedores que já passaram pela casa e que ainda vão passar pela casa, são sempre muito bem tratados e muito bem recepcionados. E o resultado é esse, sucesso. Grandes fornecedores. Estamos entre amigos hoje, né, Julie? Que eu falo que faz toda a diferença. Ai, eu estou muito contente. Foi muito prazeroso participar da organização e se envolver com as meninas. Imagine uma decoração só com plantas ornamentais. Pois aqui nós temos esse projeto. Quem assina é Bruder Decorações. O Abel está aqui do meu lado. Fala um pouquinho mais sobre essa proposta, Abel. Julie, pra nós é um prazer estar aqui nesse evento, nessa noite. A ideia foi unir forças com decoradores da cidade, entrando com a parceria das plantas ornamentais, tanto pra decoração interna do salão, como da parte externa, onde nós fizemos uma decoração, uma cerimônia de casamento somente com plantas ornamentais. A ideia é trazer a sustentabilidade também, né, evitando desperdícios de materiais, desperdícios de velas e outras situações assim, trazendo uma beleza totalmente natural pro evento. Eu achei maravilhosa a casa, tudo de muito bom gosto. Nossa, um espaço assim, lindíssimo, lindíssimo, amei. Eu tô até planejando fazer a festa de 10 anos do salão aqui. É mesmo quando, 10 anos? É 11 de setembro. Nossa, já tá aí, então, agenda. Esse 11 de setembro, a festa é aqui. É, 11 de setembro. Vamos negociar. Opa! Já imaginou suas noivinhas por aqui? Então, já pensou? Vai ficar muito lindo. Lindo. Curtiu bastante? O que mais te impressionou, que chamou a atenção aqui? É, foi a entrada. Logo na entrada, já é uma entrada bonita, que chama a atenção. E aqui dentro é um ambiente muito gostoso. Nossa, mas tá um charme. Elas, assim, pensaram em todos os detalhes. A gente já chegando ali, assim, na entrada, a gente já sentiu essa transformação, essa mudança. Ali fora, aquele cantinho pra cerimônia. Então, assim, eu acho que Londrina merece um empreendimento desse. E elas foram, assim, cuidando de detalhes de paredes, né? Então, a gente tá percebendo, assim, que elas, é... Teve um estalo, teve uma visão, assim, bem interessante. O estacionamento, que nós chegamos, assim, super, também, tranquilo. Nossa, eu quero, assim, parabenizá-las, assim, porque, com certeza, é sucesso garantido. E aí, Alan, gostou de tudo que viu? Olá, Júlia. Sim, demais da conta, né? O espaço, realmente, é muito aconchegante. Espaço amplo. O que me chamou muita atenção foi aquele espaço externo ali, pra aquele casal que quer fazer um casamento no externo, né? E fica com medo, na verdade. Putz, será que vai chover? Será que não vai chover? Então, tem a opção de fazer o casamento externo. Choveu, corre pra dentro com todos os convidados, não tem problema. Já até imaginou um desfile da Veluc aqui? Ah, com certeza, viu? Vamos fazer algumas parcerias aqui. Vamos fazer alguns desfiles aqui, com certeza. Esperamos, pelo menos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.